Alô Marco! Ele perguntou assim, porquê que é a Bessau Egg? Bicicleta Vamos Quem? Targa? Ué, você não viu Targa? Ué, tem dois Porra Não Opa, tá aí Tá aí Ele perguntou assim, porquê que vocês mergam a bicicleta? Ué, mas é que todo mundo ergue É, mas é que todo mundo ergue É, mas é É, mas é muito bom Bicicleta Vai lá atrás Vamos 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 lá atrás Olha o Vali, uuuhuuu Dá de brilhar, Vali É franca, você viu? Só que sim Mais demais, você viu? Boa